Bom dia galera, aqui é o Hermesul Caipira novamente galera Estamos aqui galera com a galinha choca, entendeu? Está aqui galera com 7 dias já, entendeu? A galinha já está com 15 ovos debaixo dela, tá bom? Tem 15 ovos aí, marquei alguns, coloquei uns Já fiz ovoscopia neles galera, entendeu? Já fiz a ovoscopia, está todo saudável, está todo fértil Está desenvolvendo bem, galinha bonita Penuz bonita, chega brilho aí Aqui galera, é um exemplo de uma galinha saudável Exemplo de uma galinha saudável As penas brilhosas sim, vocês podem ver aí Galinha com a penas brilhosa, galinha saudável Está no ninho, não tem piolho, entendeu? Tem pichilingo Não tem nada galera, a galinha está totalmente saudável Não tem risco de criar o pichilingo aqui Entendeu? É isso aí ó, está aqui a galinha Chocando os ovos, eu tenho ela aqui chocando Tem uma incubadora lá em casa chocando Que eu vou até pausar aqui o vídeo para me estar mostrando para vocês a incubadora, tá bom? Então vamos lá para a incubadora galera Bom galera, estou aqui com a chocadeira Minha chocadeira galera, ela é feita do micro-ondas, tá bom? Ela é caseira, uma chocadeira caseira, feita em casa mesmo Mas ela é uma chocadeira muito boa O rapaz que me vendeu, ela disse que é muito boa Tirou já várias linhadas Está aqui 37.8 Quando chega em 37.8 Quando chega em 38 ela dispara, tá vendo? Como vocês viram, ela já apagou Ela vai ali diminuindo Quando chega em 37.6 Eu acho que ela liga de novo galera É uma chocadeira muito útil Vou aproveitar aqui e abrir rapidinho que ela está desligada Bastante ovos Eu botei 31 ovos aí Ligou Como vocês podem ver Ligou Botei a água embaixo galera Vou estar fechando galera Porque dá temperatura para não estar baixando, tá bom? Então é isso aí, a chocadeira está aí Como vocês podem ver Comprei um engrômetro galera também Eu abri, já desceu Estava em 60, já foi para 57% Entendeu? A temperatura está normal ainda 37.4 Isso aqui galera é 100% 100% confiável Entendeu? Aqui você vai ter 100% de eclusão Com esse aparelhozinho Tá entendendo? E quando eu comprei Ela só veio com Temostrato aqui mesmo Entendeu? Eu não confiei nele Então eu resolvi comprar O higrômetro Tá entendendo? Resolvi comprar o higrômetro galera Quando eu fui colocar galera Quando eu fui colocar galera A temperatura estava em 35 ponto alguma coisa Entendeu? A umidade estava muito baixa Então eu fiz esse aumento Entendeu? A umidade fica em 60 E a temperatura sempre 37.4 Até 37.6 Entendeu? Andei marcando aqui também na incubadora Ela Ela A umidade dela pode chegar 55 até 65 E a temperatura de 37.4 Até 37.8 Lá Coloquei os dias Já está com dois dias de incubação Entendeu? E é isso aí Vamos esperar a inclusão dos pintinhos Ah Disparou de novo Entendeu? Em 38 Entendeu? Quando ela chega em 37.6 Ela Religa novamente São 4 Segundinhos de De delay aí Que ela tem Para poder estar acionando Como vocês podem ver ali Diminuindo Vai chegar em 37.6 Galera Vai ligar de novo Repare Pronto Aí quando chega em 38 Ela Apaga Assim Para não esquentar demais E cozinhar os ovos Está entendendo? Então ela fica assim É ótimo galera Vamos ver aí A inclusão Quando já ir nascendo Eu vou estar postando um vídeo Para vocês Entendeu? Vou estar postando um vídeo Da ovoscopia Só não vou mostrar agora Porque eu já fiz Ontem Entendeu? Para mim poder estar vendo Os ovos férteis Se estava fértil mesmo Tirando os que não estavam Então aí Quando for com uns 8 dias 10 dias Eu vou estar fazendo aí Vou estar gravando para vocês Entendeu? Então me ajude aí Se inscreve no canal E toma aqui Hermes do Caipira Novamente Tchau Tchau Tchau